Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Estúdio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Caraca, mano, acho que não tá vindo mais ninguém, não. Acho que... Acho que os caras já foram pra vala, doidão. Tá limpo aí? Tá limpo. Aí, doidão. Ah, ali também tá limpo, doidão. Esse lugarzinho aqui é da hora, mano. Parece um, sei lá, um buraco, doido. Não passa os outros na rua, nem vê mais aqui. Aí, doidão, na moral, ó. Se acalma, se acalma, não me pressiona que eu não consigo trabalhar sob pressão, você tá ligado? Sob pressão, mano, na moral, véi, você tá ligado? Tanto de vez que eu me culpei, véi, pensando que tipo assim, ah, véi, foi por causa de mim que o cara morreu, mano. Tá ligado? Aí do nada você aparece vivo, depois de um mês de porrada. Não, não, te acalma, doidão, te acalma. Eu também não tenho culpa disso ter acontecido agora, não, tá ciente? Nem eu sabia que eu tava vivo, doido. Eu acordei ontem, acordei ontem, tá ligado? Desde aquela época, vocês passaram quantos dias, você tá ligado? Quantos dias vocês passaram? Ah, mais de um mês, velho. Não foi um mês redondo, não. Então, eu acordei ontem. Eu acordei ontem, acordei ontem numa floresta, numa casa de madeira, toda feita de tronco de árvore, não sabia nem o que que tava acontecendo, com dois caras lá na casa, doido. Eu achei que eu ia morrer, entendeu? Eu achei que eu tava até em cativeiro, mas não, os caras me ajudaram, velho. Me ajudaram, os caras conseguiram salvar a minha vida. Agora, como eu não sei, doido, eu não sei. A única coisa, a última coisa que eu lembro era de tu me mandando levantar. Levanta, RD, levanta. E minha visão foi apagando, eu não lembro de mais nada, doido. Tá ligado, mano? Caramba, doido. Na moral, aquele dia foi apavorante, doido. Nossa, nem me lembro, velho. Os caras, mano, os caras que me salvaram, tá ligado? O cara não quis falar o nome dele, mas ele falou que eu podia chamar ele de pé na cova. Tinha um filho dele lá também, tá ciente? Ele falou assim que tava pescando com o filho dele, e do nada, mano, no dia nublado, eles confundiram até com o peixe. Eu desci boiando a cachoeira, pô. Parece que um docilão lá tentou me desovar e me jogou no riacho TJ. Aí eles me acharam, o filho dele, eu acho que é meio que corandeiro, mexe com essa parada. É tipo de ímpio, tá ligado, mano? Mora no mato, sabe? Esses paradermas naturais. E conseguiu fazer o possível lá, mano, e deixou na mão de Deus, foi tratando de mim, essa parada assim. E eu fiquei na casa desse cara até que eu acordei, tá ciente, mano? Acordei, aí que eu fui ficar sabendo de tudo que tá acontecendo, onde eu tava e tudo mais. E o pior veio depois, mano. O quê? Nossa senhora, eu gosto nem de lembrar, velho. Só que pensar que uma hora dessa eu podia estar de boa trabalhando. O que que foi? Eu não ia voltar não, mano. Eu não ia voltar não, tá ligado? Me mandar a real. O cara me deu um conselho lá, o pé na cova. O cara era criminoso, mano. Só que tem tempo isso aí já. Conseguiu mudar de vida. E ele me aconselhou a fazer o mesmo, mano. Falou que o crime não compensa. Falou que era pra mim ficar de boa. Lá na... Podia morar na casa dele por um tempo. Ele ia me ajudar a arrumar um emprego. E ele realmente me ajudou a arrumar um emprego, pô. Tá trampando de taxista lá. Só que no primeiro dia, velho. No primeiro trampo, na primeira corrida. Os malucão cercam o meu carro, o meu táxi. Pra pegar o malucão que tava no... De passageiro. Queria matar o cara. Porque o cara tava vendendo... Tava devendo droga pra eles, mano. Atrapalhando o meu trampo. Eu saí pra tentar conversar com os caras. Pra deixar pra eles resolver isso toda hora. Os caras vieram pra cima de mim, mano. E eu tava com a peça que eu tinha encontrado lá na casa desse tal de Pernacoba aí. Uma garroxinha velha, mano. Oito tiros. Foi mais que suficiente pra me acabar com os três caras, mano. Tá ligado? Matou os caras. Depois que aconteceu isso aí, eu percebi que não tem como eu querer, tá ligado, mano? Ser outra pessoa, sendo que eu sou RD, eu sou criminoso, tá ligado, mano? Pra nós aqui é muito difícil sair disso. Parece que perseguem. Parece uma perseguição, né? Esses dias tudo aí, mano, que aconteceu essa parada com você, eu também resolvi. Eu falei bem assim, rapá. Vou meter o pé dessa vida, tá ligado? Fiquei longe da favela um tempão, velho. Fiquei longe da favela um tempão. Falei bem assim, vou ficar longe, vou ficar na minha. Não quero mais saber disso não, velho. O próximo pode ser eu. A gente tá pensando que a gente tem peito de aço, mas não tem não. Olha o que aconteceu aí, ó. Basta tá vivo pra morrer, entendeu? Então aí eu fiquei afastado. Mas aí depois, mano... Depois eu falei, caraca, eu tenho que voltar lá na favela, porque tá batendo ataque lá. Eu voltei, ajudei os caras. Aí foi... Vocês atacaram lá de novo nesse intervalo aí? Atacaram, mas eu não sei quem foi. A gente não sabe quem foi até hoje, entendeu? Mas atacaram. Voltei lá só pra dar um reforço e continuei lá. Falei, pô, velho, essa vida não... A gente tenta sair, mas ela não sai da gente, doido. Doido, pra gente sair dessa vida, mano, a gente vai ter que acabar com aquele vacilão do Barba Negra e torcer pra ninguém tomar o lugar dele lá. Porque se alguém tomar o lugar dele lá depois que a gente manda ele pra Vale, você tá ligado que isso vai continuar, né, mano? É verdade, mano. Pois é, velho. A gente tem que ver essa parada aí. Mas antes de... Antes da gente ir atrás desse negócio do Barba Negra aí, tipo assim, a gente não efetuou nossa missão aí com sucesso não, hein, velho. Ah, qual missão, velho? Essa que a gente foi lá, mano, que você me ajudou. O cara tá vivo ainda, eu quero ir atrás dele. Ele não vai ficar... Ele não vai ficar normal, não. Não vai ficar parado não lá na favelinha dele, não, tá ligado? Você tá falando do cara do... Do doidão do Escadão lá, que vendeu as armas pra gente, que mandou o cara ir lá na favela, entendeu? Cara, eu quero até te pedir desculpa por não ter conto. É começado antes ali, tá ligado? Eu tô te seguindo, sabe de onde? Desde lá da favela da Irmandade, pô. Eu entrei na favela, tava discutindo com o menor lá. Pois é, o menor dos caras do Escadão que foi lá. O nada se descarrega, o pente na cara do menor, e o colégio eu fiquei de bicho assim. Pô, mano, é porque eu não sei se você escutou, mas o cara foi abusado pra caramba, doidão. Eu escutei, escutei, escutei. Foi abusado pra caramba. Aí, tipo assim, você falou que ia ir no Escadão, eu ainda tentei te chamar, só que você não escutou. Aí, o que que eu pensei pra mim? Vou esperar o TJ resolver a treta dele, na hora que ele tiver com a mente mais, tá ligado? De boa, esfriar a cabeça. Eu vou lá e troco ideia com ele. Falo que ele que eu tô de volta, que vai ser uma parada, um choque muito grande. Só que aí, do nada, começou a brotar, nego, parecendo que tava nascendo do chão lá no Escadão. Pois é, eu também não esperava aquilo, tá ligado? Aí eu tive que entrar no meio, pô, tá ligado? E ele não tava lá, não, mano. E tipo assim... Não tava? Não. E tipo assim, tem um boteco que ele sempre ia, que eu já me encontrei com ele lá pra poder... Foi a época que eu falei que ele tava me devendo uma. Tô ligado. Na época, ele falou, rapaz, eu sempre venho aqui e tal, porque aqui tem a cerveja gelada, é da hora, isso, aquilo. Então eu vou lá naquele boteco hoje, tá ligado? Vou lá naquele boteco. Se aquele cara tiver lá, mano, na moral, eu vou arregaçar ele na bala, doido. Na moral mesmo. Eu vou contigo, você pode ter certeza. Mas aqui, nós temos que voltar lá pra pegar a sua moto, mano. A roda inteira ficou pra trás, tá ligado? É caminho, a gente passa lá, a gente deixou na rua, né, velho? Demorou. É, deixou na rua de trás. A gente não, né? Você, tá ligado? Aí se liga. Pegar esse cara aí, mano, só por conta dessa raiva, tá ligado? Vamos dar um pau nele primeiro, e depois a gente vai lá e manda pra bala, pode crer? Demorou. Vamos levar ele pra um lugar, então, mais reservado, tá ligado? Pode crer, mano. E eu tô fazendo uma roupa, que eu tô com roupa roubada aqui, mano. Roupa do muro. Aí, pode pilotar essa moto aqui? Você que sabe. Essa moto vai me dizer que é roubada também. Claro que é, né? Rapaz, a moto, a roupa, a mochila, tem só a cueca aqui não, tá ligado, mano? Porque aí já é demais. Caraca, você roubou tudo, então? Uai, tava com roupa toda rasgada, toda velha, fedendo, mano. Caraca, mano, a gente entrou aqui, eu nem sei, aqui, né? É, por aí, por aí. Aí agora é só pegar direito aí e partir no mundão. Partiu, velho. Aí, mano, na moral. Eu já tô mirando aqui. Já mira aí, mano, que se tiver gente aqui ainda, tá ligado? A gente vai ter que trocar tiro, mano. Se tiver, vai tomar, tem que ser ação rápida. É aqui, né, velho? É, desce aí. Aqui, ó, tá aqui a moto. Vamos dar uma olhadinha aqui, mano. Vai nela, vai nela, você já tá acostumado com ela. Cadê, cadê, cadê? Tem ninguém não, tem ninguém não. Vaza, doidona. Vaza, 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 vaza. Vai, vai, pega a moto, pega a moto, pega a moto, pega a moto. Só tô olhando ali pra ver se tem alguém ali, mano. Aí. Vou passar no beco deles, hein, vou passar no beco deles, hein. Também vou. Vambora, vambora, vambora. Já aponta já, viado. Tem gente aí? Tá limpo, tá limpo. Tá de boa, tá de boa. Aí. Vambora lá, mano, que tá ligado? Esse boteco que eu falei, mano, que ele fica lá direto, é um pouquinho mais distante daqui, tá ligado? Não é no meio da cidade não, porque esse cara aí deve ter muito inimigo, dude. Esse cara vive se escondendo. Tô ligado, vou te seguir, então. Vamos pegar a BR zona lá, mano. Demorou. Só vando. Aí, mano. Eita. Tá chegando? Falei com você que era longe, mano. Falei contigo. Tô ligado, mano. É esse boteco aqui, mano, ó. Cheguei. Meu medo era não ter combustível nessa moto aqui direito, tá ligado? Essas motos bebem pra caramba, essa aqui também bebe demais, velho. Pois é, ainda mais que... Aí, ó, dá uma setinha aqui pra esquerda aqui, ó. Ê, bandido não dá seta não, doido. Não, dá uma seta pra você não bater em mim, né, mano? Ah, tá me tirando, pô. A gente tá conversando, cara. Ó. E aí, mano? Tem um carro sinistro ali, parado ali. Chega mais, chega mais, chega mais. Para de volta aqui, mano. Cuidado aí. Eita, cuidado aí. O cara tá passando por cima de tudo, mano. Olha isso aí. Caraca. Ele chapou o pouco aí e tá saindo. Aí, ó. RD, se liga, mano. Deixa assim mesmo ou deixa na posição de pulga já, mano? Pode deixar assim mesmo, cara. Pode deixar assim mesmo. O negócio é o seguinte aí, RD. Talvez tenha alguns capangas dele aí, mano. Tá ligado? Se você ver uns caras da laia dele assim, mano, a gente já pode sentar o pipoco, tá ligado? Demorou, demorou. E você já sabe qual é a lata dele, então ele a gente tem que poupar porque a gente vai ter que dar um regaço primeiro, tá ligado? Pra depois matar esse filha da mãe, velho. Aqui, ó. Cheguei, cheguei. É dentro desse boteco aqui, mano. Vamos na calma, mano. Vamos ficar na atividade, mano. Fica na atividade. Porque esse cara deve tá aí dentro, mano. Calma, calma, deixa ele agachado. Eles andam com os carros desses aqui, mano. Talvez até o carro dele isso aí, tá ligado? Vai ver o carro dele, pô. Cheiro de droga no carro. Toma aí, doido. Vai na calma, vai na calma, vai na calma. Pode crer, mano. Filha da puta. Toma, toma. Toma, toma. Ninguém se mexe. Ninguém se mexe. Ninguém se mexe. Porque eu quero te encher a dona. Porque eu quero te encher a dona. Toma aí, ó. Ninguém se mexe. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Aqui, ó. Ô, ô, ô. Levanta a mão. Levanta a mão. Parou, 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 filho da mãe. Cadê ele, doidão, meu irmão? O que foi, doido? Calma aí, calma aí. O que vocês estão fazendo aqui, rapaz? Que isso, que isso, rapaz? Adivinha o que eu vim fazer aqui, palhaça. Adivinha o que eu vim fazer aqui. O que é esse, seu otário? Sai ali, sai ali, sai ali. Vai, 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 vai. Senão você vai acabar que nem seus parceiros aí, ó. Senão tu vai acabar que nem seus parceiros. Ô, Tiazono, pode ficar de boa. Pode ficar de boa. Pode ficar de boa. Corre não, doidão. Não corre não. Não, não, tô de boa, tô de boa. Esse carro aqui é seu, né? É meu, é meu, é meu esse carro aqui, doidão. Seu? Pode crer, mano. Pilota aí, pilota aí. O chave tá aqui no meu bolso. Pera aí, chave, tá no meu bolso aqui, doidão. Pera aí, pera aí, pera aí. Dá ele aí, dá ele aí, dá ele aí. Peguei, peguei, peguei. Boa, boa. Valeu, valeu. Entra aí, entra aí. Entra aqui, ó. Entra aqui. Tá suave, tá suave, doidão. Só fala o que que foi que eu faço. Vocês querem o quê? Dinheiro? O que que vocês querem aí? Dinheiro? O rapaz, você não lembra de mim não, né, doidão? Não lembra de mim não, né, parceiro? Pera aí. Caraca, eu tenho Jota, doido. Caraca, o que que foi, doido? Lembra desse doidão aqui também, mano? Pera aí, quem foi? Lembra que a gente foi lá buscar as armas com você lá, mano? Você foi abusadão? Você tava me devendo um favor, mano. Você tava me devendo um favor, tá ligado? Eu peguei, eu peguei com você. Eu peguei as armas com você. Entendeu? Eu falei que eu ia pagar. Falei que eu ia pagar depois. Era pra você aguentar, porque você já tava me devendo uma, tá ligado? Mas não, você foi mandar os caras ir lá na minha favela pra ficar me cobrando. Bicho abusado ainda, tá ligado? Não, mano, não aponta. Não aponta na boca, não. Não aponta. Tem que entender que eu tenho coisa pra fazer. Eu tenho conta pra pagar, meu parceiro. Você tem conta pra pagar, mano? Eu também tenho conta pra pagar. Tem boleto, tem boleto pra pagar. Não, eu não posso ficar na deficição. Ah, tem boleto pra pagar e tava ali no boteco ali tomando cerveja? É. Esse é os boletos que você tem que pagar, meu irmão? Mas aquilo ali é outra coisa, mano. Tem outro BO. Pô, eu quase perdi minha vida por causa daquelas armas ruins sua, doido. Arma ruim, arma ruim. Travando tiro. Pô, quando vocês estão levando, vocês estão na rodovia por quê, doidão? Aí, RD, pode ir, pode ir pro lugar aí, mano. Que você conhece em um lugar mais reservado. Lugar mais reservado. Como assim reservado, doidão? Que isso, cara? Tá suando por quê? Você tá suando por quê? Calma aí, calma aí. Não me mata não, doidão. Por favor, velho. Tá gaguejando, rapaz. Tá gaguejando, tá gaguejando. Rapaz. Todo mundo agora, todo mundo é cristão, todo mundo é pai, todo mundo é trabalhador nessas horas, né não? Ela nasceu quando, meu parceiro? Ela não, ele, 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 o meninozinho. Então, independente se é ela ou se é ele, rapaz, ele não lembra nem seu... Ele nem te conhece ainda se nasceu semana passada. Nasceu semana passada, eu vou tá fazendo um favor, entendeu? Pra criança. Não deixando você ser pai dela, doidão. Que isso, cara? Tem um teleiro velho caindo aos pedaços aqui na frente, mano. Pode ser, pode ser, pode ser. Pô, vocês estão precisando de arma, eu consigo arma pra vocês. Eu não... Quero arma não, doidão. Você tá vendo aqui na minha mão? O que que é isso aqui na minha mão? É uma pistola, você não tá precisando de um fuzil, não? Alguma coisa do tipo, doidão. Não, tem fuzil também, tem fuzil também, mano. Caraca, eu tenho uns contatos bons na cidade, doidão. Eu posso conseguir arma de polícia, coisa do tipo. Por favor, libera, doidão. Sai do carro. Sai do carro, sai do carro, sai do carro. Vem pra morrer, vai pra morrer. Opa, 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 opa. Põe aqui pra ampla, dê aqui. Tô de boa, tô de boa, tô de boa. Aí, RD, na moral, velho. Qual foi, mano? Dá umas porradas nesse cara aí, mano, pra ele aprender. Não, calma aí, calma aí, calma aí. Agora. Aí, parceiro, você vai apanhar como você nunca apanhou antes, meu filho. Ai, cara. Toma, toma aí, toma aí. Pra tu prender e ficar esperto, rapaz. Toma aí, toma um nocaute aí pra tu ficar esperto. Pizar na sua cabeça aí, seu vacilão. Toma aí, toma aí, toma aí, toma. Toma, toma. Por favor, por favor, por piedade. Rapaz, não tá de piedade, senão eu vou te cortar. Você é de faca, tá ligado, mano? Vou cortar você na faca pra tu aprender a ficar esperto, mano. Na moral, na moral. TJ, TJ, antes de você mandar ele pra vala, mano, não manda pra vala assim não, tá ligado? Calma aí. Deixa eu pegar um negocinho aqui, ó. Aí, mano. Agora eu vou dar uns furos no pé agora pra você aprender a ficar esperto. Toma aí, ó. Toma aí, seu vacilão. Toma. Toma. Aí, tá bom, velho. Levanta aí, doidão. Levanta aí. Ah, doidão. Pera aí, pera aí. Vai com calma aí, vai com calma aí. Negócio é o seguinte, mano. Aí, mano. Já tirei. Rapaz. Mano aí, mano aí, por favor. Vai ali, vai ali. Encosta ali, mano. Filho, manda você encostar ali. Ah, tá bom, tá bom, tá bom. Encosta aqui, né? Negócio é o seguinte, doidão. Aqui, ó. Aqui na frente, aqui na frente. Tá bom. Se existir essas coisas de reencarnação, essas coisas assim que você morre e vive depois de novo em outro corpo, aprende uma coisa. Não tenta passar ninguém pra trás e não seja abusado com ninguém, não, viu? Perdão. Boa, mano. Pode pegar o carro aí, TJ. Vambora, mano. Vambora. Vamos pegar esse carro dele aqui mesmo, tá ligado? Tô indo já. Rapaz, o nível da gasolina tá um pouco baixo, hein, RD. Tá o nível aí? Então calma aí que eu vou deixar um restinho aqui que tava aí dentro isso aí. Eu devo querer te abastecer mesmo. Demorou, demorou. Calma aí. Vai botar fogo, mano? Vai virar churrasquinho. Eita, mano. Entrei, entrei. Vambora, mano. Vambora. Partiu, mano. Tem que ir lá pegar as motos, tá ligado? Tô ligado. Tem que ir lá pegar as motos, porque aquelas motos lá, mano, é um corre do caramba pra nós. Eu acho que aquela granona que eu peguei deve ter rastreador, mano. Não sei se é uma boa ideia a gente continuar com ela não, tá ligado? Você que sabe, mano. Tomei ela fora da cidade, mas mesmo assim arriscado, mano. Você que sabe, o ornetão tá lá de quina lá, mano. Tá ligado? Larga aquele ornetão mais não, viado. O ornetão é muito bom pra dar fuga, dude. Bom demais, pô. Qualquer coisa, a gente leva esse carro aí também e depois abandona ele, pô. Esse carro aqui é dele, né? Então vai pra vala também, igual ele. Vai botar fogo nessa merda aqui. Pode crer. Mas GG, mano. Vambora lá. Vambora lá. Bom, galera, esse foi o vídeo, mano. Se você curtiu, deixa o like, se inscreva aqui no canal se ainda não for inscrito, beleza? O canal da galera que participou vai estar na descrição. Passe lá e se inscreva também, beleza? Se você quiser assistir a continuação, mano, ative o sininho aí, mano. Pra você receber assim que sair o vídeo, beleza? É nóis, tamo junto e até a próxima. Tchau. 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 Tchau, tchau.